Quem foi Plínio Corrêa de Oliveira? Quem foi esse grande líder católico que ainda muito jovem considerou enlevado as ruínas da cristandade e a elas entregou seu coração e fez daquele passado carregado de bênçãos o seu português? Foi nas fileiras do movimento católico de São Paulo que se formou o primeiro núcleo de batalhadores que daria origem, mais tarde, a TFP. Naqueles anos, crescia no Brasil uma grande e luminosa realidade que se chamava correntemente o movimento católico. Essa expressão designava o conjunto formado pelas diversas associações religiosas e de apostolados. Estendiam-se de norte a sul do país, compreendendo várias dezenas de milhares de pessoas de ambos os sectos e de todas as classes sociais. Dentre as de maior vitalidade, sobressaíam as congregações mariana que constituíam no seu conjunto o movimento mariano. O movimento mariano, cuja expansão começara por volta de 1925, entre os jovens brasileiros, principalmente da média e pequena burguesia, tivera no Congresso da Mocidade Católica, em setembro de 1928, uma de suas primeiras afirmações triunfais. A partir de então, estendeu-se de São Paulo para todo o Brasil o grande surto das congregações marianas, que, em 1933, demonstrariam ser, como se verá, uma grande força nacional. Elas prestaram à Igreja um incomparável serviço. Naquela época, a prática da religião era tida, em geral, como própria apenas para mulheres e velhos. No Largo Santa Cecília, em São Paulo, localizava-se a matriz do mesmo nome. Ali se reunia, aos domingos, a Congregação Mariana, em cujas fileiras, a partir de 1928, o jovem estudante de direito Plínio Corrêa de Oliveira iniciava, com um grupo de amigos, sua militância católica. O período inicial da atividade de Plínio Corrêa de Oliveira caracterizou-se pelo apostolado individual constante, reuniões, conferências e discursos. De início, na Congregação Mariana de Santa Cecília, mais tarde, em toda a capital e no vasto interior de São Paulo, bem como no Rio de Janeiro e outros estados. O movimento católico progredia, unido filialmente, a um clero no qual eram numerosas as personalidades de valor e de prestígio, e um episcopado de não menor valor, coeso e profundamente venerado. A grande figura da hierarquia católica do Brasil de então era Dom Sebastião Leme da Silveira Sinta, arcebispo do Rio de Janeiro e o único cardeal brasileiro. No estado de São Paulo, cujo território formava uma só província eclesiástica, era figura exponencial, com merecida repercussão em todo o país, por ser bispo metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva. O mundo de fora da igreja estava dividido em dois. Havia uma parte da opinião pública, nas camadas altas da sociedade, que era nitidamente reticente em relação à igreja. Foi nessa situação que, em 1926, Dr. Plínio se inscreveu como aluno da histórica Faculdade de Direito do Lago São Francisco, em São Paulo. Foco do laicismo e de positivismo jurídico oposto à doutrina católica. Ser estudante de direito nessa faculdade era mais ou menos sinônimo de ateu e de frequentador de casas de perdição. E se o aluno se dissesse contrário à Revolução Francesa, podia ser perseguido. E se se afirmasse monarquista, era tido então como um animal antediluviano. E teve início uma luta dentro da faculdade de direito em favor do apostolado católico. Foi a primeira luta travada por Plínio Corrêa de Oliveira na defesa de seus ideais. Depois que formou um pequeno grupo de amigos na faculdade de direito, Dr. Plínio propôs a eles que lançassem um jornal chamado Ação Universitária Católica, AUC. Com a aprovação do diretor da Congregação Mariana, onde Dr. Plínio congregava, Mons. Paulo Pedrosa, formaram uma organização com o mesmo nome, Ação Universitária Católica. Tratava-se de um movimento, de uma liga de congregados marianos universitários, que faziam a propaganda católica dentro da faculdade de direito e de outras faculdades. Lançaram um jornal do mesmo nome, uma publicação de luta a favor da religião católica dentro das faculdades de São Paulo. No Largo São Francisco, todos liam o jornal, que provocou debates acalorados entre Dr. Plínio e os opositores de ideias comunistas. Formavam rodas para assistir esses debates. A partir daí, o nome de Plínio Corrêa de Oliveira começou a se destacar como o grande líder da juventude católica de São Paulo. No dia 11 de dezembro de 1930, aconteceu a formatura da turma de Dr. Plínio. Ele pediu à direção da faculdade que a missa fosse celebrada dentro das arcadas do prédio da universidade. Foi com uma comissão de alunos falar com o Dom Duarte Leopoldo e Silva para convidá-lo, ele mesmo, como o celebrante da missa. Por divergências com a direção da universidade, Dom Duarte não o celebrou, mas autorizou que a cerimônia fosse feita. Dr. Plínio mantinha correspondência e relações pessoais com o famoso pregador jesuíta daquele tempo, o padre Leonel Franca. Escreveu-lhe uma carta o convidando para fazer o sermão da missa. Após a aprovação do arcebispo e do convite aceito pelo padre Leonel Franca, Dr. Plínio dirigiu-se à direção da faculdade. O pedido para que a missa fosse celebrada dentro da faculdade e não na igreja de São Francisco, contígua ao prédio da faculdade. A direção aprovou. Celebrou a Santa Missa o Monsenhor Gastão Liberal Pinto. No dia da missa, Dr. Plínio chegou na faculdade de manhã, de fraque e cartola, como mandava o cerimonial. Esperava encontrar os alunos, o padre e mais ninguém. Para sua surpresa, deparou com um estrado em forma de U, armado no pátio em torno do altar. Em cima, em poltronas de veludo vermelho, cordos advogados, todos os professores da faculdade de Direito, de beca e alguns de rosário na mão. Na hora da comunhão, um grande número de rapazes que iam se formar aproximaram-se para comungar. Era o sinal de que, enquanto o movimento católico crescia no Brasil, o ateísmo fugia. E assim terminou a vida acadêmica de Dr. Plínio. Não podia continuar a presidir a organização, ação universitária católica. Então pediu demissão. Infelizmente, a entidade decaiu. Não houve continuação da luta. Sete meses depois, Dr. Plínio teve que ir à faculdade para carimbar o seu diploma. Quando entrou, muitos dos estudantes que o conheciam começaram a gritar, Plínio! 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 E um deles gritou bem alto, Pessoal, cuidado! O Plínio voltou! O Plínio voltou! O Plínio voltou!